Agora, na nossa aula de História, abram o livro na página 5 da matéria de História. Vamos lá? Página 5. Onde nós iremos abordar hoje o assunto é sobre o cotidiano da escola, a rotina de cada escola, tá bom? Abram aí na página 5, tá bom? Vocês sabiam que toda escola tem sua rotina, tá bom? Nem todas as escolas são iguais e em nenhum dos lugares também as escolas são iguais. Varia muito também da cultura, da tradição, do lugar, certo? Então, a nossa escola é diferente de outra escola, nunca vai ser igual, tá bom? Vamos lá observar. Em uma escola são realizadas diversas atividades. Observe as imagens de algumas delas. Então, aqui nós temos quatro imagens, tá bom? De lugares diferentes, tá bom? Mas lugares aqui no nosso país, no Brasil. Não é fora do nosso país, não, tá bom? Então, na primeira imagem nós podemos observar o quê? Uma roda de leitura em uma escola do município do Rio Piracicaba, em Minas Gerais, tá bom? Observem aí essas crianças em uma roda, a professora fazendo leitura, certo? A tia já fez isso com vocês, vocês lembram? Na segunda imagem nós podemos ver uma aula de educação física em uma escola de São José dos Campos, em São Paulo. Vocês também já tiveram essa aula do tio Ivo. Vocês lembram? A aula de educação física? Exatamente. Basicamente, nós fizemos já tudo que está nessa imagem, não é? Na terceira imagem, nós temos uma aula na escola, na comunidade quilombola, 11 negras, em Recife. Tá bom? Então, nós podemos observar uma garotinha copiando no quadro. Lembram que eu peço para vocês copiarem no quadro também? Para a gente abordar a nossa escrita, para a gente ver como que está. E por último, nós temos uma aula com o uso de computadores em escola de Sumaré, em São Paulo. Essa aula nós não tivemos, vocês também ainda não têm essa aula de computação, tá bom? Só nos anos à frente. Então, aqui é a rotina, tá bom? Do ambiente escolar de cada escola. Então, todas as escolas, elas têm um cotidiano diferente, tá bom? Diferente do nosso. Agora aqui, nos pontinhos abaixo. Quais são as atividades retratadas nessa imagem? Nós já falamos, não é? As atividades. As atividades, quais delas você realiza na escola? Hum? Essa segunda e terceira, olhem só. Tá bom? Onde tem esses botãozinhos? Essa segunda e essa terceira, você vai fazer no seu caderninho, tá bom? Você vai pegar o seu caderno, você vai colocar o cabeçalho. Quando você terminar de fazer o cabeçalho, você vai colocar o quê? Deixar uma linha e vai colocar história. Após fazer o nome história, você vai deixar uma linha também e vai colocar o enunciado da questão. Vai fazer primeiro. Aí, você vai colocar essa segunda aqui, tá bom? A segunda e a terceira. Aí, você vai colocar primeiro. Quais delas você realiza na escola? E você vai me falar, vai escrever qual dessas atividades você realiza na escola, tá bom? Agora, essa terceira aqui. Você também vai copiar. Você vai copiar primeiro, vai deixar duas, três linhas conforme você achar necessário. E depois? Que outras atividades acontecem na sua escola? Aqui, olha. Que outras atividades acontecem na sua escola? Que outras atividades acontecem lá que não tem aqui? Que você gostaria de colocar? Então, você vai fazer essas duas atividades e vai mandar pra ti, tá bom? Um beijo. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.